Doutora Joana, uma pergunta internacional no Box TV, já que nós estamos na web, uma pergunta lá de Los Angeles, da Ana Maria. Ela está querendo saber, doutora, por que a cirurgia, a rinoplastia, é uma cirurgia tão complexa? Pois é, é verdade. Ana Paula, né? Ana Paula tem toda a razão. Então, a rinoplastia, ela é a cirurgia mais complicada dentro de todas as cirurgias. Por quê? Porque o nariz, ele tem uma anatomia complexa e o resultado, muitas vezes, ele fica, ele não é o que a gente tem imediatamente. Então, a gente termina uma cirurgia, o nariz está perfeito, agora a adaptação dos tecidos, a cicatrização, às vezes, evolui para um caminho que não é o que o cirurgião quer. Então, sempre que o paciente procura uma rinoplastia, ele tem que saber, tem que ficar bem esclarecido que, algumas vezes, a gente, mesmo tendo feito o melhor, mesmo tendo o resultado imediato perfeito, evolui para um resultado que não é o ideal pela adaptação dos tecidos. E isso acontece em até 10% dos casos. Então, em alguns casos, a pessoa tem que refazer, fazer um retóquio. Exatamente. Então, assim, o retoque, ele acontece nas melhores... É super comum, né, doutora? Isso, é muito comum. Então, o paciente, ele tem que ser, ele tem que estar ciente que existe a possibilidade de isso acontecer. Doutora Joana, hoje em dia, com a banalização da cirurgia plástica, de maneira geral, é muito importante o paciente, ele ter essa confiança, assim, de poder ir no consultório, conversar igual nós estamos conversando com o médico. Com certeza. Então, assim, não adianta, ah, eu vou operar porque eu tô rindo, eu vou operar porque é cirurgião plástica, eu vou operar... Isso daí é o dos detalhes, o menor. O paciente, ele precisa sentir confiança no médico, ele precisa que o médico esclareça todas as possibilidades, ele precisa que o médico deixe a vontade para tirar as dúvidas e aí sim escolher o cirurgião que vai realizar a cirurgia dele. Porque não adianta o cirurgião oferecer tudo de bom e não esclarecer os possíveis riscos e a possibilidade de, eventualmente, ter que fazer um retoque, porque, na verdade, todo mundo corre esse risco, os que estão informados são muito melhor acompanhados, claro. Ah, muito bem. Doutora Joana, a gente tem uma outra pergunta aqui, ela tá querendo saber. As pessoas estão muito informadas, gente, nesse programa. Então, é a da Rita, ela tá querendo saber, doutora Joana, quais são hoje, existe uma moda das pessoas estarem fazendo ou estarem tirando, diminuindo as bochechas ou então estarem colocando aquelas prótesesinhas. Eu não sei qual que é o material, é silicone, uma coisa assim. É, pode ser o porex ou pode ser o silicone, né? São dois materiais. Como é que se deu? Ela tá querendo saber como é que se deu isso, essa cirurgia, que hoje em dia tá sendo mais divulgada, né, doutora? É, na verdade, por quê? A gente, toda cirurgia plástica, ela é baseada nos critérios de beleza. Então, a gente sempre busca pro paciente aqueles critérios de beleza que a gente vê nos artistas, nos livros. Então, assim, a projeção da maçã do rosto é um critério de beleza. Então, hoje, quando a gente vê um paciente com a maxila pouco projetada, a gente pode propor ou colocar um enxerto, ou fazer, inclusive, bioplastia, ou um enxerto de silicone ou de porex, ou, ao mesmo tempo, retirar a gordurinha que a gente tem no rosto pra dar uma afinadinha no rosto, como a Madonna fez, que a gente viu aí. Cristina Guilherme também fez. Isso, é, o Tom Cruise fez. Tom Cruise também? Fez. Então, assim, pra dar uma afinada no rosto, pra... Então, esse procedimento é um procedimento que pode ser colocado na prótese ou pode ser retirado da região da bochecha. É um procedimento que, hoje, o padrão de beleza pede isso, né, doutora? Pede, exatamente. Doutora, chegam muitos casos. Uma pergunta aqui do Pedro, um rapaz, ele tá querendo saber se chegam muitos casos da pessoa, de repente, chegar com a foto da pessoa e falar Doutora Joana, me transforma. Eu quero. Isso acontece, é bem comum, doutora? Acontece, acontece muito. Mas aí vem a questão da informação, né? A gente nem sempre consegue o resultado que o paciente quer. É, então isso depende da qualidade da pele, do paciente, dos traços físicos mesmo, né? Não adianta querer colocar um narizinho, uma pessoa de 1,90m que pese 100kg. Então, tudo isso tem que levar em consideração o paciente como um todo e as qualidades específicas dele. Então, a qualidade da pele, o tamanho da boca, o tamanho dos olhos, a proporção dos terços da face, tudo isso pra poder dar uma harmonia na face, né? Não dá pra a gente transplantar um narizinho pra uma pessoa e ficar desarmônico. Doutora, e por que que isso acontece? Às vezes a pessoa se espelha, é uma questão de autoestima, é uma questão, acho que é psicológica mesmo. Você querer ser uma pessoa que você não é, né? É, exatamente. Daí, muitas vezes a gente precisa mandar o paciente pra... Pra um psicólogo, né? Exatamente. Porque até aquela paciente, que é uma paciente extremamente bonita, chamativa, tem uma pele ótima, um nariz, um rosto maravilhoso, e a pessoa nunca tá satisfeita. Então, a gente precisa também saber a hora de falar não, de dizer, olha, não tá na hora, você tá muito bem, tá bonito, vamos procurar um tratamento pro que tá atrapalhando, que muitas vezes tá aqui, né? Doutora Joana, tem uma pergunta que eu achei bastante interessante, uma pergunta do Tiago, aqui de Brasília, da Asa Norte, que ele tá querendo saber, hoje em dia a cirurgia plástica se tornou muito banalizada. Aproveitando a presença da senhora no programa, quero saber a sua opinião sobre as mulheres que exageram de maneira demasiada na cirurgia plástica. A gente tem, por exemplo, muitas mulheres que fazem transformações, assim, enormes no corpo pra poderem ir pro livro dos recordes. Isso é uma coisa que acontece, né? Acontece. Acontece tanto no corpo quanto na face, né? E aí entra nessa questão do desequilíbrio, né? É preciso saber a hora de parar, né? Então, assim, a gente não procura uma pessoa de 80 anos que não tenha uma ruga, que esteja 100% esticada, com o lábio preenchido. Não é esse o padrão de beleza. O padrão de beleza é uma pele saudável, um olhar jovial, uma face alegre, né? Respeitando a sua idade, seu biotipo, né, doutora? Exatamente. A idade e respeitando toda a questão psicológica do paciente. Doutora, eu quero que a senhora passe o serviço pra maiores informações, pra esclarecimento, só que a senhora se propôs a estar aqui no programa hoje, pras pessoas. E é interessante porque você veio aqui, esclareceu, foram muitos e-mails. É muito bom trazer esse tipo de entrevista aqui no programa. Eu a trarei de novo no programa, pode ter certeza. Tá ótimo. E tá sempre informando os nossos internautas e telenautas com isso. Qual que é o serviço, doutora? Então, o meu e-mail é joana__tavares.com e o telefone da clínica é 3966-0000. Na clínica a gente oferece otorrino, cirurgia plástica. Isso, toda a questão estética da face, bioplastia, botox, laser, tudo isso. Tem até psicólogo pra quem quer se avaliar, né, doutora? É, precisa, né? Precisa, né? Doutora, obrigada pela presença, viu, aqui no programa. Obrigada a você, Vanessa. Bom feriado, boa páscoa. Obrigada, feliz páscoa. Imagina. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto